Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como está criando uma conta no Twitter Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone Bom, primeiramente vocês irão até a Play Store, baixar o aplicativo Twitter e logo em seguida é só entrar no aplicativo Onde vai aparecer Criar Conta, você vai estar apertando, vai colocar seu nome E aqui terá duas opções que você está utilizando para receber o código e cadastrar o seu celular ou então o e-mail que você vai usar Só apertar aqui em Usar E-mail, vou colocar o e-mail que eu estarei usando Logo após isso é só vir na data de nascimento E após ter colocado sua data de nascimento, aperta em Avançar Aqui terá alguns quadrados sem estar preenchido com o azul, você vai estar apertando E aperta em Avançar Aqui já vai ser todos os dados da sua conta com o seu nome, e-mail e a data de nascimento que você acabou de fazer E é só apertar em Se Escrever-se Espera ser enviado o código para o seu e-mail E após você ter recebido o código, é só colocar aqui e apertar em Avançar E vai aparecer para você criar uma senha de 8 caracteres ou mais Minha senha já está criada aqui, após isso é só apertar em Avançar Vai aparecer a parte agora de você estar escolhendo uma foto de perfil Pode estar pulando, isso aí apertando em Ignorar por enquanto Vai aparecer também para você fazer a sua bio, mas você pode estar pulando Logo após aparecer as opções de Arroba para você estar escolhendo o seu nome Vou deixar esse primeiro mesmo e apertar em Avançar Aqui você coloca agora não Seleciona em Português, Avançar Vai estar selecionando aqui o que você quer realmente ver dentro do Twitter Vou colocar atividades ao ar livres, cultura e esporte Aperta em Avançar Pode estar avançando aqui também Vai pedir para que você siga pelo menos uma conta e apertar Próximo E a partir desse momento já está criada a sua conta no Twitter Então é bem simples de você estar criando a sua conta no Twitter Sem dificuldade alguma você consegue realizar todos os procedimentos para criar a sua conta E no mais, eu espero ter ajudado vocês aqui no canal com mais esse vídeo E até a próxima família JTecFone E até a próxima família JTecFone